E aí galera abençoada, parceiros e parceiras Então rapaziada, muita gente tá com dúvida, né? Sobre essa regulamentação em São Paulo, beleza? Eu vou falar oito itens, né? De dúvida de motorista Né? É... vou falar sobre o Conduap, beleza? A vistoria, adesivo, ano do carro Quantos anos tem que usar, utilizar o carro dentro de São Paulo, certo? Roupa, que é vestimenta É seguro de passageiro Então vamos lá Conduap, beleza? Muita gente fez esse Conduap Esse Conduap, é aqueles vídeos que a Uber mandou pra todos os motoristas Se não mandou pra você, vai numa central da Uber Ele vai mandar pra você e você vai tá vendo Ou você vai tá assistindo esses vídeos, né? Que é o Conduap, beleza? É válido pros outros aplicativos 99, Cabify e etc, certo? Vistoria Quem já fez no ano passado, pagou 70, outros pagou 30 Enfim, é válido ainda, rapaziada Essa vistoria, beleza? Quem fez no começo do ano, é válido também Beleza? Se você quiser, você não precisa esperar a sua placa Você já pode fazer a vistoria normalmente Quem não sabe a data da vistoria Que eu fiz esse vídeo Antes desse vídeo, tem um outro embaixo desse Lá tá as datas certinho Placa final 1, final 2, final 3, final 4 e etc Tá as datas certinho Adesivo O adesivo funciona assim, rapaziada Só dentro de São Paulo, certo? Se você sair de São Paulo Você não precisa utilizar adesivo Em Guarulho, você não precisa utilizar Osasco, Carapicuíba Jandira, Itapevi Você não precisa utilizar o adesivo O adesivo chama muita atenção E você pode ser assaltado Certo? Porque muitos bandidos estão roubando Principalmente aqui na minha região Que eu moro aqui em Osasco Estão roubando muito Se você coloca o adesivo lá, o cara O adesivo é escrito Me roube-me Então, rapaziada Só utiliza quando você rodar em São Paulo O adesivo do app Se for da 99 Você anda com o da 99 Se for da Uber Anda com o da Uber Se for da Cabify Anda com o da Cabify Se for da Wapa Anda do Wapa Você não precisa estar com Cheio de adesivo no para-brisa É bom sempre retirar Entendeu? Se você pega em São Paulo Você vem para Osasco Você já retira Beleza? É... Ano do carro Né? Eu vou falar ano do carro E quantos anos Pode estar trafegando Dentro de São Paulo É dentro de São Paulo No centro de São Paulo Certo? 2011, 2012 Ainda pode Ah, muita gente Não, se é de 2012 Para cima Que é oito anos Rapaziada É... Tem uns amigos meus Certo? Que está andando Pela Uber Pela 99 Está chamando normalmente O dele É ano 2011 Modelo 2012 Está normalmente Entendeu? Pela 99 Que eu vi E pela Uber Os outros aplicativos Eu não sei Mas... E essa daí É 100% Essa informação Rapaziada E o que eu estou fazendo Aqui com vocês Essa informação Foi um amigo meu Bruno Né? Ele é do grupo Né? Que nós tem Ele É... Tirou as suas dúvidas Lá na central Da 99 Beleza? Nem informação furada não Se quiser pode fazer Um comentário aqui Embaixo do meu vídeo Que eu vou estar respondendo Todos Sem exceção É... Ano do carro Eu já falei 8 anos de uso Mas 2011 2012 Pode Até o final desse ano Pode trafegar Né? Roupa Né? Vestimenta Tem muita gente De boné Eu... Não pode Né? É... De bermuda Né? É... Aqueles chinelos fechados Né? Que é a sandália Que fala Se eu não me engano Né? De regata Né? Ah, Wilson Por enquanto Não tem nada a ver Mas é bom A pessoa colocar Uma camiseta Um traje social Certo? Ou esporte fino Beleza? Ou então Uma calça jeans Calça taquetel Tênis Por enquanto É... Até onde eu sei Eles não estão mutando No caso disso Beleza? Tem muita gente Ah, que estão levando Uber É preso Carro de Uber É preso Às vezes é por causa Do pneu careca Às vezes é por causa GNV não tá no documento Certo? O seu filme Na frente Não pode Rapaziada Você tem que retirar Ou se não Os caras vão prender O seu carro G5 Do lado do motorista Do lado do passageiro Também não pode Pode 35 G5 Só pode Atrás Certo? E atrás do banco Também Do lado E do outro Mas do lado do motorista E do passageiro Não pode G5 É 35 O permitido Até onde eu sei Eu posso estar Errado Rapaziada Então Roupa É coloca Uma camiseta Normal Uma camiseta Normal De manguinha Calça jeans Taquetel Enfim Tênis Enfim Andar No estilo Tá um pouco Bagunçado Muita gente Tá de Bermuda De sandália Enfim Não critico ninguém Eu acho Se a empresa Alguém quer exigir Dá roupa Dá um vestimenta Pra nós adequar Não nós tirar Do nosso bolso Que eu acho Absurdo Certo? Pra andar Traje social Eu acho Absurdo Isso daí Muita gente Não tem condições Que a Uber Cada vez mais Enfim Essa daí É outra história Né? Seguro Seguro Do passageiro Muita gente Tá confundindo Não que você Tem que fazer No particular O seguro Do passageiro É mentira Antigamente Na Uber Né? Você tinha que fazer No particular Esse seguro Agora Né? De Três anos Pra cima Né? Você não precisa Fazer esse seguro Quem faz É a Uber Né? Esse seguro É válido Pela Uber Quando você Liga O aplicativo Você tá segurado Né? E você tá segurado É... Não só você Como o passageiro Também Isso é na Uber E na 99 Eu posso te falar 100% Na Cabify Eu não sei 100% Mas até onde eu sei Na Cabify Você tá segurado Também Não só o motorista Como o passageiro Quando o aplicativo Tá ligado Nem corrida Quando tá ligado Você já está Segurado Rapaziada Muita gente Tá confundindo Aí Entendeu? E tem gente Que tá fazendo Por fora Muita gente Quer ganhar Dinheiro Em cima De você Motorista Beleza Rapaziada Então Sobre É... Ah... O carro do Uber Tá sendo Tá sendo Apreendido Tá sendo Apreendido Em Congonha No Tietê No Taqueirão Nas avenidas Gente Tem muitas Coisas aí Que é Fake news Né? Às vezes o cara Não é nem Uber Né? É... Um morador comum Da região de São Paulo De Osasco Enfim Né? E foi preso Por causa do pneu Documento atrasado Sufilme Enfim Várias outras Itens Inadequados No carro Às vezes nem é Uber O carro já tá gravando Olha lá É Uber lá Olha lá Sendo preso Toma cuidado Às vezes Eu não sei Às vezes É... É... Outra pessoa Querendo pôr medo Em você Motorista Pra rodar Em São Paulo Por isso que toda vez Agora tá dinâmica Em São Paulo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Tá mal dinâmica Em São Paulo Porque Tem poucos motoristas Então rapaziada Se informa primeiro E outra Detalhe Carro 2010 Você vai poder rodar Mas em São Paulo Não vai poder rodar Em São Paulo Você vai só poder Deixar Deixar Você pode Seu carro não pode ser preso Por deixar Mas pegar passageiro Em São Paulo Não pode 2008 é a mesma coisa Né? Você pode deixar Mas pegar Não vai poder Se pegar Vai preso mesmo Não tem conversa E tem muitos fazendo Particular Toma cuidado Isso daí Desde lá atrás Não pode fazer Transporte Candestino Não pode fazer Se você for fazer Particular Né? Você chega Conversa E fala que É seu irmão Seu amigo Tá levando Simplesmente Pro aeroporto Você pode isso É meu pai É minha mãe Enfim Você pode levar O carro é seu Ah mas você trabalha De aplicativo Mas no momento Eu não tô trabalhando De aplicativo Certo? Eu só estou Deixando Um amigo meu Ele não tem que falar Que pesquisar Investigar Se ele é Ou não é Um amigo seu Se ele é vizinho Enfim Não tem nada a ver Então rapaziada Se o passageiro Falar não Ele tá fazendo Uma corrida pra mim No particular Seu carro vai preso Na hora Rapaziada Na hora Entendeu? Na hora Você só é permitido Quando o aplicativo Está ligado Aplicativo ligado É permitido O aplicativo desligado Seu carro vai ser preso Na hora Beleza? Faça um comentário Embaixo do meu vídeo Eu vou estar respondendo Todos Sem exceção Se for no caso Eu não consegui Responder Vocês Certo? Eu vou dar Meu WhatsApp Certo? Pra estar Telefonando Pra vocês Pra estar Respondendo Também Várias pessoas Estão com dúvida E eu tô aqui Pra tirar Entendeu? Se eu falei Alguma coisa errada Aí Até onde eu sei Eu não falei Me desculpa Beleza? Tomo junto Aí Desejo pra vocês Uma semana Abençoada Com muitas corridas Certo? Toma cuidado No trânsito Trabalha No limite Tem muita gente Trabalhando 17 20 horas Dormindo no volante Tendo um acidente Que tá constante Acidente Batida Bater o seu carro Já era Já era seu dia Já era às vezes Uma semana Então toma cuidado Tá cansado Vai pra casa Vai dormir Ou tá cansado Encosta no lugar Seguro E dorme Dorme rapaziada Então é isso Que eu tenho pra falar Pra vocês Deus em primeiro lugar E depois curta A sua família Nem tudo É ganhar dinheiro Tem muita gente Trabalhando domingo A domingo Não é assim Rapaziada Hoje é meu rodízio Quinta-feira Eu não tô trabalhando Tô de boa E domingo Graças a Deus Eu vou curtir Meus filhos Entendeu Porque pra que trabalhar Se eu não posso curtir Meus filhos Minha família Entendeu rapaziada Então Obrigado Por todos Aí Né Tão compartilhando Meus vídeos Na rede social Né Homem Mulheres Motorista Até taxista Também Motorista de ônibus Enfim Né Obrigado por tudo De coração Sem vocês O meu canal Não é nada Nada Meu canal Tá até hoje Por causa de vocês Homens e mulheres Obrigado De coração mesmo Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau